Opa! E vem chegando! Acabou! E vem chegando, o velho acha que eu quero confusão Chega aí na chapa que é pura exalação As filha ficam loucas agora chegam na balada Os bolos em alerta é concorrência, o velho acha que eu não vou E não quero confusão Se liga aí na chapa que é pura exalação As filha ficam loucas agora chegam na balada Os bolos em alerta é concorrência, o velho acha que eu sou de sol Isso vai em DJ que isso fica melhor Tá sobrando gata na batida do forró e sol Isso vai em DJ que eu vou dançar porró As filha ficam loucas agora eu vou dançar porró Isso vai em DJ que isso fica melhor Tá sobrando gata na batida do forró e sol Pra você crop de DJ que eu vou dançar porró As filha ficam loucas com o meu pai Faltando gin-dom-dom-dom-dom O som da guitarrinha mulherada Chapão As meninas ficam loucas, agora escutem esse som E santa quinta rir, a mulher ataca As meninas ficam loucas, agora escutem esse som Ave Maria E achou, e eu tô enxergando, eu tô enxergando e não quero confissão Se liga aí, meu chapa aqui é pura zeração As meninas ficam loucas, agora eu chego na balada Se uma luzinha, alerta, é concorrência, anunciado Eu tô enxergando e não quero confissão Se liga aí, meu chapa aqui é pura zeração As meninas ficam loucas, agora eu chego na balada Se uma luzinha, alerta, é concorrência, anunciado E só de soma em DJ que você fica melhor Tá chocando gata na batida do forró E só de soma em DJ que eu vou dançar forró As meninas ficam loucas com o meu poró E só de soma em DJ que você fica melhor Tá chocando gata na batida do forró E só de soma em DJ que eu vou dançar forró As meninas ficam loucas com o meu poró E só de soma em DJ que eu vou dançar forró E só de soma em DJ que você fica melhor E só de soma em DJ que você fica melhor E só de soma em DJ que você fica melhor Agora escuta esse som, burdim, dom, 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 dom Santa que tá aqui, minha mulherada, a chapou, burdim, dom, 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 dom A gente fica louca, agora escuta esse som No Reboleza, hein? Na cobaia, só segurando na maté, hein? Eita, nós! Cadê o Cristina, galera aí?